Máquina do Tempo, um reencontro com os grandes sucessos. Bom, a gente continua a nossa viagem no tempo através das canções que foram temas dos Jogos Olímpicos. E nessa edição, a gente vai reviver um instante muito parecido com o qual vivemos atualmente. Pois é, os Jogos Olímpicos de 1996 chegavam à capital da Geórgia, nos Estados Unidos. Atlanta recebeu o maior evento do planeta, dois anos depois, dos norte-americanos se sediarem a Copa do Mundo. Lembra? Aquela que a gente foi campeão. Só que o torneio, que celebrou os 100 anos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, não foi bem um sucesso. O calor, o trânsito complicado e um atentado terrorista que matou duas pessoas mancharam os Jogos do Centenário. A cerimônia de abertura, assim como a do Brasil, utilizou apenas elementos humanos, longe da tecnologia que seria implantada em Sidney quatro anos mais tarde. Contudo, duas canções marcaram aquele instante. Interpretadas por estrangeiras, os hits defendiam o ideal olímpico, louvando o lema Mais rápido, mais alto, mais forte. The Power of the Dream, canção composta e produzida por David Foster e Babyface, foi defendida por Celine Dion na festa de abertura, na presença de mais de 10 mil atletas do mundo todo. Já Reach, composta e cantada pela cubana Gloria Estefan na cerimônia de encerramento, tomou conta das rádios do mundo e, até hoje, é um hino de incentivo aos que precisam chegar mais alto. No próximo vídeo, a gente vai viajar até Sidney, quando os jogos ganharam a maior projeção da história. Lembrando que na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para as duas canções destaques da Máquina do Tempo de hoje. E não esquece, hein? A gente também tá no Instagram. Anote nosso endereço, arroba Máquina do Tempo Music. Até o próximo vídeo, hein? Tchau! Máquina do Tempo. Um reencontro com os grandes sucessos. Máquina do Tempo de hoje.